Ucranianos usam arma medieval para tentar conter o avanço do exército da Rússia. Notícias Com o intuito de protegerem suas cidades da maneira como podem, os ucranianos estão recorrendo a uma arma medieval para tentar barrar o avanço das tropas russas. Os caltrops, estrepes em português, são feitos com pontas de ferro afiadas e estão sendo usados para conter os veículos militares. De acordo com o jornal americano The Washington Post, os dispositivos estão presentes em postos de controle e cerca de Rivni, cidade que fica a oeste de Kiev, onde uma das maiores usinas da Ucrânia está localizada. A loja Arte de Aço, que produz equipamentos medievais para esportes no oeste ucraniano, deixou de lado as cotas de malha, os capacetes e as armaduras para se concentrar na fabricação dos caltrops. Os ferreiros fizeram centenas de unidades nas últimas semanas. A Arte de Aço postou um vídeo do material em sua conta no Instagram. Um funcionário da loja disse ao Washington Post que todos estão tentando ajudar nos locais de combate e na retaguarda. Portanto, qualquer material é usado de alguma forma. Além das armas com pontas de ferro, barreiras maiores, conhecidas como ouriços, estão em Kiev para deter os tanques russos. Os caltrops datam de 331 a.C. e no começo eram apenas uma esfera com quatro pontas afiadas. Entre outras utilidades, os dispositivos serviam para deter combatente e cavalo. Tchau. 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 Tchau.